Brasileiros que vão ficar sem clube no final de dezembro. Abrindo a nossa lista, temos Diego Souza. Diego ficará livre no mercado e pode assinar com qualquer clube de graça. Ele está com 36 anos. Seguindo com a nossa lista, temos Luan. Luan está atualmente no Vare Nagasaki do Japão. Seu contrato acaba em dezembro. Luan está com 31 anos. Seguindo temos Edgar Júnior. Ele também está no Vare Nagasaki. Seu contrato com o clube acaba em dezembro. E ele pode assinar com qualquer outro clube do mundo de graça. Edgar está com 31 anos. O próximo em nossa lista é Vitor Ferraz. Seu contrato com o Grêmio termina em dezembro. O lateral ficará livre no mercado podendo assinar de graça com qualquer outro clube. O jogador está com 33 anos. Fechando a nossa lista, temos um dos maiores goleadores do país na última temporada. Gilberto. Seu contrato com o Bahia termina no dia 31 de dezembro. Já foi falado que existem vários clubes brasileiros querendo o atacante. Mas que a sua prioridade é o exterior. O jogador está com 32 anos e ficará livre para jogar no seu time. Será que ele tem vaga?